E o Jesus da fé vem de alguma maneira. Tentar encontrar o Jesus real é como o terreno da física atômica, tentar localizar uma partícula submicroscópica e determinar sua carga. Não se pode ver a partícula diretamente, mas ela desloca partículas maiores, cuja trajetória pode ser registrada em uma chave fotográfica. Se traçarmos essas trajetórias de volta ao seu ponto de origem e se calcularmos a força necessária para movimentá-las dessa maneira, perdão, dessa maneira, poderemos localizar e descrever a causa invisível. A história, obviamente, é bem mais complexa do que a física. Quer dizer, alguém algum dia, algum cientista que hoje viu o átomo? Não. Ninguém viu o átomo. O átomo é um conceito abstrato que nós temos, porque ninguém viu, mas é um conceito que explica tudo o que o nosso mundo. Mas ninguém viu o átomo. Por que nós não precisamos ver o átomo para ter evidências fortes que ele existe? Porque uma série de outros fenômenos corroboram, mostram que só pode existir essa partícula que nós nunca vimos. Com Jesus é a mesma coisa. Nós não ouvimos, ele não escreveu nada, absolutamente nada. A única frase, a única frase que foi escrita sobre Jesus, enquanto ele estava vivo, ou melhor, no seu momento, ou seja, o único texto, que foi escrito enquanto Jesus estava aqui, de fato, é a frase que Pôncio Pilatos mandou colocar em cima da cruz. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Ele estava morrendo, e a frase escrita sobre ele existia. É o único texto da época, Jesus estava aqui em corpo, e essa frase estava agrafada. Todo o resto vem depois de ter ido. Tudo se escreveu depois. Está ok? Então, não temos nada sobre ele, que ele escreveu. Está? Exatamente. Nada exatamente do seu momento que ele estava vivo. Tudo depois. Então, a trajetória que liga a figura original às lentes, se tem esse retorno dela, não pode ser traçada com a precisão matemática. É preciso sempre levar em conta a interferência de fatores desconhecidos. Consequentemente, o máximo que podemos conseguir é um resultado provável. No entanto, como diz Bishop Butler, a probabilidade é o próprio fio condutor da história. Esse é o Morton Smith, um dos festiçadores sobre Jesus. O nascimento, é o que o outro texto, deixa eu ver o que está ali na frente. É. Não era isso, não? Bom. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos achar esses, essas referências. Vai chegar meu texto que eu queria, que eu ia dar aqui, cada vez que eu faço o seminário, eu reforço a revista, e tal, que eu vou falar e eu acento falta no texto. Vocês vão ver o texto que eu sou assim, de volta, eu vou falar. Bom. Então, o que nós vamos... Então, nós não vimos a partícula. Nós não vimos Jesus, ele não escreveu nada. Ele não é uma biografia, ele não escreveu nada. O que nós vamos fazer é, através de inferências, de dados, outros, nós vamos levantar esse homem extraordinário. A sua morte se deu antes da morte de Herodes, o Grande. O período que vai do fim de Março ao princípio de Abril, do ano 750, de Roma, ou 4 a.C. Olha só, nós vamos falando do nascimento dele. Como é que ele pode ter nascido 4 anos antes dele? Estranho, difícil isso, né? É muito complicado. Olha, me faltam elementos de conhecimento para demonstrar isso para vocês. Eu tenho uma companhia de espírito que escreveu um livro sobre calendários, que é fabuloso, eu estou querendo publicar, porque realmente é fabuloso. Para encurtar a conversa, eu diria que, ah, não tem o quadro, vamos lá. Vamos imaginar o termômetro, quando a gente vai ver a temperatura, ele não tem um zero. E para a direita, a escala positiva. E para a esquerda, negativa. Menos 1, menos 2, menos 3, não é isso? E o zero, e ali, mais 1, mais 2, mais 3. O zero está no bem. Então, o que nós vamos dizer? Que estabeleceu-se a sociedade, estabeleceu que, contar o ano a partir desse zero, estabelecendo que Jesus nasceu nesse zero. Mas os fatos históricos mostram que esse zero não está aqui, é aqui, é um pouco antes. É 4 anos antes daquilo que a humanidade estabeleceu. É basicamente isso. Eu teria dificuldade, até eu, de entender isso, para fazer a gente, a gente passar e tendo a entender, é isso? Então, mas eu falo, é só guardar aqui. Coloca 4 anos antes de Cristo, por quê? Os, embora tenha estabelecido que foi no ano zero que ele nasceu, de fato, ele nasceu 4 anos antes dessa data estabelecida. Coincide com o ano 750 de Roma. Esse aqui vai começar depois, a contar o outro calendário. Então, de fato, a igreja estabeleceu que é zero, foi naquele ano, mas não. De fato, as pesquisas mostram que foi menos 4, antes daquela data estabelecida. Ok? Nós vamos ver, olha aí o evangelista Lucas, médico, fazendo uma proposta de situar os acontecimentos. É o único evangelista que faz isso. Aconteceu naqueles dias que foi propulgado um decreto de César Augusto. Olha, ele dá o nome do imperador. Olha, ele é preocupado. Não vão dizendo que é, mas, embora os evangelhos não registrem tudo, e não venham mostrar que Jesus existiu, mas eu vou dar alguns dados para facilitar situar histórias histórias. Pronto, a década de César Augusto. Mandando inscrever toda a terra habitada. Este primeiro recenseamento ocorreu quando Quirino, olha só, outro dado, dá o nome do governador. Governava a Síria. E todos iam escrever esse catacol na sua cidade. Subiu, pois, também José da Galileia, da cidade de Nazaré. Ou seja, Lucas vai tendo, o evangelho de Lucas é esse esforço de contextualizar historicamente os acontecimentos. É o único que faz isso. Para a Judéia, a cidade de Davi, que se chama Belém, ou Belém. Uma vez que ele era na casa da família de Davi, o João começa lá o evangelismo, em princípio, é o verbo. O verbo era Deus. O verbo é o abacate. Como é que a pessoa vai entender isso, né? Entendeu? É a casa da vida. Para se esprender juntamente com a Alisa, sua esposa. E aconteceu que, estando ali, eles aí se cumpriram. Aí se cumpriram os dias do parto e deu à luz. Então, Lucas vai falar que o imperador da César Augusto fez o recenseamento. Quirina era governador. Se vamos à história e achamos essas pessoas, opa, foi na mesma época. Mas esse senso tem problema. Está tudo resolvido, então? Está tudo ok? Não. Contra o fato. A objeção sobre esse senso de Quirina. Eu acho que eu não vou. São dez horas. Eu não vou detalhar. Eu vou passar alguns slides, porque senão a gente vai perder coisa aqui. O fato é que essa própria colocação de Lucas, hoje, à luz da história, tem uma controvertida. Há uma objeção, outro fato, né? Porque o recenseamento de Quirino, ele foi depois, depois, a história, os registros históricos dizem que esse recenseamento foi muito tempo depois. 15 ou 16 anos depois, tá? E não nessa época que ele era governador da Síria. Então, supõe-se que alguém, houve sim, Roma fez o recenseamento na Palestina, mas foi um outro, deixa eu ver se eu coloquei o nome, não coloquei o nome. Foi um outro responsável, uma outra autoridade. Então, admite-se que o senso de Quirino, o Lucas e o senso de Quirino, por ficar o nome mais famoso, mas quem começou o recenseamento teria sido um outro. E aí os dados batem. Mas é confuso, eu acho que não preciso descer detalhes. Eu quero que a gente, deixa eu ver, porque eu acho que vai cansar vocês. Então, tem aí objeções históricas sobre o senso, mas no fim acaba se acertando. Ficamos por aqui? Tá bom assim? Tá bom assim? É, aí não é assim mesmo. Bom, o início do mistério de João Batista, a sequência, o batismo de Jesus, era Jesus ao iniciar o seu ministério de cerca de 30 anos. Olha só, Lucas de novo. Lucas começa sua vida, Jesus começa sua vida pública aos 30 anos. Quem nos fala isso é ele, o evangelista não fala. Duração da vida pública, o nosso guia agora será João, as três páscoas. Bom, com relação à vida pública de Jesus, de novo. Qual o seu nome? O Marcos. O Marcos colocou, o senhor Eduardo, nós já entendemos Jesus da fé, o Jesus, ele se fortalece. E deve ser assim, porque os evangelistas, eles apresentam dificuldades, se nós quisermos tê-lo como referência histórica. Bom, com relação à duração da vida pública de Jesus, em João, ela vai ter a duração de mais ou menos dois anos e meio a três anos, que é o tempo de referência que nós utilizamos sempre que nós nos referimos, confere? Nós não dizemos que Jesus ficou no seu apostolado durante três anos, isso é em João. Os outros evangelistas, chamados sinóticos, Mateus, Lucas e Marcos, sinóticos vêm de sinos, de sequência, de equivalência. Os três evangelistas se falam, mesmo tendo divergências, Marcos conversa com Mateus, Mateus conversa com Lucas, Lucas com Marcos, ou seja, sinóticos, porque eles, os evangelistas, eles se falam, se interagem. O evangelismo, o sermão da montanha está maior em Mateus, está menor em Lucas, e Lucas é o sermão da planície, e Mateus é o sermão do monte, mas houve o sermão, a essência daquilo está ali presente. Então, os evangelistas, os evangelistas, sinóticos, vêm de sinos, de movimento, de interação entre eles. Marcos Mateus, na sequência Mateus, Marcos e Lucas o Evangelho de João não é sinótico, isso é pesquisa histórica isso é o básico não é considerado sinótico porque João é diferente de todos eles diríamos que ele fez uma carreira só, ele fez ele escreveu ele próprio ele não quis saber o que os outros escreveram ele escreveu ele, achando muito tempo depois ele escreveu sozinho então o Evangelho de João é o Evangelho todo diferente dos outros três evangelistas começa pelo tempo de vida de ação pública de vida pública de Jesus enquanto João vai adorar dois anos e meio a três os outros não passam de um ano e meio se lermos o Evangelho de os outros três evangelistas todos os fatos somados eles ficam em torno de um ano de quatorze meses de quinze meses mais ou menos e não de dois anos e meio a três como é João primeira divergência a segunda divergência eu vou falar isso mais à frente bom em João ocorre a primeira Páscoa logo após as bodas de Caná Jesus depois da da do batismo ele vai a Caná e faz lá a transformação da água em vinho conhece esse fenômeno? vocês sabem o famoso esse? mas só João fala dele os outros evangelistas não outra diferença é que em João eu vou falar mas no Evangelho de João o trabalho de Jesus a vida pública de Jesus vai acontecer na Judéia e os outros três evangelistas a vida pública de Jesus vai ser toda na Galileia durmo com barulho desse eu estou vendo aqui daqui a pouco alguém vai fazer olha aquele senhor lá na parada irmão Eduardo o que você quer? o que você quer? o que você quer? nós vamos tirar a essência esse daí ela falou ele vai baixinho aqui mas eu vi bem fez cardeco tirar a essência de pouca essa dúvida eu olhei mesmo e pouco era de Nazaré ou era de outro lugar? que cara era? Nazaré ou de Belém? nasceu a alma aqui na minha irmã a questão vamos lá então uma outra Páscoa que vai ser no meio da vida pública e uma terceira que é por ocasião da morte Jesus morre em uma Páscoa ok? coincide a morte de Jesus e isso é tudo muito novo porque nós achamos isso é ignorância minha tem um hino da brasileira a gente há muito tempo que a gente não ouve se você olhar na bandeira e falar verdura olha o quanto é verdura não tem um hino desse eu lembro quando era pequeno vocês não lembram não? eu falo isso aqui tem mais cinco anos mais quando eu cantava esse hino lá verdura você lembrava verdura repolho couve muita ignorância verdura verdura brasileira mas por que ele tem repolho couve ruído um repolho pequeno idiotice queridos com relação a esses fatos históricos é a mesma coisa a Páscoa a gente pensa o seguinte os mais exagerados a gente pensa que a Páscoa aconteceu a partir de Jesus não é isso? enfim algumas vezes são mais não então a Páscoa se comemora a ressurreição de Jesus não não Jesus recitou na Páscoa na Páscoa não existia coincidentemente ele morreu na Páscoa e recitou na Páscoa então essas três Páscoas bom aí Lucas vai juntando por que Jesus ficou três anos na sua vida pública já há três anos que anda a buscar fruto e não encontra isso é uma fala de Jesus na palavra que ele está ele impõe já há três anos opa há três anos ele busca então Jesus e Lucas se serve disso para fundamentar os três anos de vida pública a morte os quatro concordam ou seja se deu numa sexta-feira tá a morte teria ocorrido entre 28 a 34 depois de Cristo a data está aí não existe exceção foi de 28 a 34 depois de Cristo mas os quatro concordam em verdade concordam em termos eu comecei dizendo nesse seminário eu comecei nesse seminário pela manhã dizendo que eu não sabia se estava civilizados como você sou vocês agora vão poder fazer a gente Jesus Senhor Deus Senhor Deus por que me abandonar lembra disso lá naquele grito na cruz né quem fala isso é um evangelista o outro o outro evangelista vai dizer assim Senhor Senhor em suas mãos entregue meu espírito ok querido quantas vezes Jesus foi crucificado uma já não tenho nem mais certeza então Jesus foi boa com a mesma ou ele falou uma coisa ou outra ok mas vocês vejam como a coisa é complexa os calendários judaicos bom nascimento de Jesus uma cronologia uma proposta de cronologia histórica sobre Jesus você veja que é muito diferente nascimento de Jesus pelo fim do ano 748 de Roma 6 anos de Cristo já não é 4 início do mistério de João Batista pelo princípio de 28 DC ou então entre outubro e dezembro de 27 lá na rua os últimos slides finalzinhos uma estratégia que o pessoal é falar do final no futuro do seminário eu vou fazer uma equivalência dos acontecimentos de Jesus com os fatos históricos imperador de Roma os acontecimentos para que a gente tenha uma sequência uma ideia coloquei nessa para ele dar para cá batismo e início da vida do Jesus pouco depois de datas das datas precedentes Jesus tem 32 a 33 anos de idade então ele teria morrido por 36 se ele ficou se ele começou em Israel da vida pública foi em 33 ele ficou 3 anos ele morreu e teria morrido por 36 seria por 32 35 primeira páscoa da vida pública de Jesus março abril do ano de 28 dá de Jesus 32 e meio a 33 anos e meio segunda páscoa março abril do ano 29 dá de Jesus 33 e meio a 34 e meio isso é uma proposta para a qual há muitas controvérsias terceira páscoa de morte Jesus 7 de abril do ano 30 dia 14 do mês de Nizam e dá Jesus 34 anos e meio 35 anos e meio isso é o Ritiot que é uma boa fonte então ele diz que Jesus teria morrido no dia 7 de abril é uma sexta-feira do ano 30 no dia 7 de abril nosso o Nizam é o mês palestinense que equivale ao nosso março e abril o mês palestinense ele só que deu um lá ele são 12 meses e o mês de Nizam vai mais ou menos dia 14 a 15 de março a 14 a 15 de abril o mês judeu de Nizam então equivale ao nosso abril embora seja outro então Jesus morreu no mês Nizam o mês palestinense de Nizam hoje quando a nossa março era uma outra uma outra é Jesus exerceu seu todo mistério foi crucificado quando o posto pilasco era governando a judéia seu ministério se iniciou em algum ponto entre 26 e 29 AD ano domine estendeu-se no mínimo por um ano e talvez até por 3 anos e alguns meses terminando sua execução em alguma data entre 28 e 33 historiador é mais pitadoso você lembra que ele colocou 14 no mês de exame dia 7 de abril esse aqui morreu entre 28 e 33 Jesus nasceu durante o reinado de Heróis o grande provavelmente segundo Leves indício já mas para o final do reinado e não perto do seu começo ou nos anos intermediários portanto quando iniciou seu ministério Jesus devia estar na primeira metade da casa dos 30 e na segunda metade quando se autémia ou seja estamos numa faixa razoável né 28 a 35 anos ok importa isso importa absolutamente mas de alguma forma ajuda a nossa terra é isso bom fontes não cristãs então nós agora vamos dividir as fontes vamos chamar quais as fontes de onde que essa gente historiadora está procurando onde eles buscam que documentos são esses o que eles leem o que esses documentos falam então nós vamos aqui dividir as fontes não cristãs as fontes cristãs apócrifas e as fontes pensamentais fontes não cristãs as fontes que não são do cristianismo são fontes ou outras fontes nós vamos ver quais são elas as fontes cristãs apócrifas apócrifas vem de apócrifós que é fora do cofre ou fora do cânone a igreja católica quando se abereceu que o cânone teria ter tantos livros quatro evangelhos um de Mateus Marcos Lucas João cartas de Paulo o evangelho de João cartas de Pedro enfim quando a igreja estabeleceu isso chamado cânone testamentário ou do neo testamentário novo testamento ela decidiu quem entraria no cânone e quem ficaria de fora quem ficou de fora foram os evangelhos apócrifos fora apócrifos fora do cânone mas são conhecidos alguns ok então esse esse a bíblia que nós temos hoje o cânone a bíblia que nós temos hoje de quatro evangelhos essa bíblia se a igreja tivesse optado por incluir outros bíblia nós teríamos por exemplo o evangelho de maria madalena teríamos o evangelho de tomé teríamos o evangelho dos judeus ou seja ao invés de quatro evangelhos nós teríamos outros tantos mas o cânone estabeleceu quatro evangelhos somente seguindo alguns critérios setembro a gente vai falar bom quando procuramos declarar então as fontes não cristãs quando procuramos declarações sobre Jesus em escritos não canônicos dos séculos um e dois ou seja nós estamos aí até o ano cem e até o ano cento e noventa e nove é isso? ano cem considerando zero o nascimento dele tudo o que aconteceu entre depois disso até 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 cento e noventa e nove quando procuramos ficamos desapontados pela falta de referências os judeus e os pagãos deste período caso estivessem de algum modo atentos a um novo fenômeno religioso teriam mais consciência de um grupo nascente denominado cristianismo do que de seu suposto fundador Jesus isto isto apenas serve para lembrar de que Jesus era um judeu marginal quer dizer marginal quer dizer afora né afora de um contexto religioso a frente a frente de um movimento marginal numa província marginal do vasto império romano seria de admirar que algum judeu ou pagão culto o tivesse conhecido ou mencionado no primeiro século ou no início do segundo surpreendentemente porém existe uma quantidade de possíveis referências a Jesus embora a maioria esteja envolta em problemas de autenticidade e de interpretação o que o John May esse pesquisador quer dizer é exatamente isso exatamente os judeus naquela época não era mais um profeta então ele vai ser imagina o império romano gigantesco e um sujeito nascer numa cidade minúscula como era Nazaré sem importância nenhuma para o império trazendo lições que contrariavam o seu próprio povo os fariseus qual é a razão de fazer um registro histórico desse sujeito nenhuma dona Lênia escreveu vou usar de novo o exemplo do Joaquim Alves se prendeu em algum momento nem sei se foi isso eu estou aqui me tabulando em algum momento assim eu vou falar o que eu lendo as coisas que eu acho interessante dele e colocou na primeira lição depois ela pronta lendo depois ela disse não eu poderia acrescentar mais alguma coisa e vai ampliar e isso é uma revisão que se fez só Jesus não foi feito isso queridos não havia essa importância essa razão para escrever sobre ele então os dados são exígnios mas mesmo assim procurando nós achamos e hoje a crítica histórica a acadêmica ela é um grande retorno desses documentos isso realmente é uma grande uma grande satisfação para nós fortes não cristãs no judaísmo oficial Jesus é um professor somente um ser humano não ressuscitou Jesus não alterou e substituiu a lei mosaica no judaísmo é assim ok respeito Jesus como sendo um grande profeta é um grande um grande filósofo um grande instrutor mas nada de transcendentalidade ele não é o Messias ele não é o Esperado as profecias do Velho Testamento não se cumpriram nele estão esperando o Messias até hoje fontes não cristãs as principais está em Flávio José Plínio Tarso e Suetônio são escritores não religiosos não cristãos que de alguma forma esbarraram tangenciaram Jesus vamos primeiro Flávio José 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 era um sacerdote em Erosolimitão filho de Matias em 37 e 38 da Era Cristã quando em 66 estava a revolta sua pátria contra Roma esteve ele à frente das tropas revoltadas ele estava a favor os judeus se revoltaram contra o Império Romano que havia estabelecido uma a Palestina a Palestina caiu sobre o Império sobre o Domínio Romano em 63 antes de Cristo Pompeu era o Imperador em 66 os judeus estimulados por zelotas principalmente eles desenvolveram uma revolta contra os romanos estabeleceu as guerras que estarão a revolta da sua pátria contra Roma esteve ele à frente das tropas revoltadas depois de sofrer algumas derrotas entregou-se ao general inimigo depois que ele derrotado ele era do lado judeu e passou para o lado romano depois de sofrer o governo da construção da inimigo o futuro o futuro do Imperador Espasiano do qual passou a ser servidor fiel destruída Jerusalém José veio para Roma como vencedor do Tito filho de Vespasiano e agência Flávia e que estes pertenciam e cujo nome ele como liberto juntaram ao seu Flávio e Flávio José prestou serviço como historiador contratado entre os anos 75 e 79 José publicou a obra Guerra Judaicas onde narra os acontecimentos precedentes da torre circular da guerra esta obra embora cheia de defeitos é insubstituível de simular utilidade por conhecer o fundo histórico da época de Jesus entre os anos 93 e 94 94 publicou a outra obra As Antiguidades Judaicas onde narra a história da nação juda-hebraica desde as origens até o ex-palato da guerra contra a Roma então Flávio José foi esse historiador judeu ele é importantíssimo para nós porque na condição historiador ele escreve uma obra em 75 75 Jesus morreu em 35 é 40 anos depois só da morte de Jesus então é o mais que está perto alguém aqui eu estou sei lá eu tinha 10 anos em 1970 71 que aconteceu grande é a questão de 40 anos atrás a gente consegue lembrar mais ou menos é isso a gente vai buscar a gente tem registros então é importantíssimo porque ele vai escrever um documento falando do ambiente de Jesus da Palestina dos judeus até a pátria de Jesus judeu ele vai falar sobre a sua pátria logo próximo à morte de Jesus então esse relato é muito importante está claro que isso são as duas obras dele guerras judaicas e a história do povo judeu as três referências ele se refere a Jesus em três momentos sendo portanto este tipo de pessoa isto é um sabuceu desalmado analia-se pensando ter uma oportunidade favorável pois que Fersco havia morrido e Alpino ainda estava a caminho convocou uma assembleia literalmente de juiz e colocou diante dela o irmão de Jesus olha aí que é como denominado Messias de nome Tiago e alguns outros acusou-os de terem transgredido a lei e os entregou para serem pedrejados e isso Flávio José cita numa de suas eu não sei como vou ter a minha referência onde está mas na sua obra ele fala disso que Ananias o santo seu desalmado colocou diante dele juiz e colocou diante dela o irmão de Jesus Tiago ele falou Jesus e quando que é José José é de 40 65 40 anos depois possivelmente ele está narrando ele pesquisou ele traz fatos narrados daquela época se é de próximo a Deus ele tem sobre nariz e o Jérgio está claro é uma primeira referência uma outra uma outra uma outra elogiosa a João Batista aliás José ele fala mais de João Batista do que de Jesus ele tece elogios enormes a João Batista e menos a Jesus vamos ver no finalzinho do seminário porque testemunho Flaviano guarda isso que eu vou perguntar no final do seminário a igreja não considera não porque ela é exatamente ela não quer saber disso o histórico ela isso só começa no século XVIII até então ninguém se preocupava com isso depois uma ala da igreja vai se preocupar o outro é padre católico foi padre católico entendeu mas ele faz uma carreira independente de Roma independente do Papa entendeu então os livros estão aí as guerras do Raias tem o Brasil em Assis um cara que é especialista em Flávio José e ele o relato mais significativo de José sobre Jesus que é uma questão controvertida muitos achavam que a interpolação que não existiu foi uma interpolação da igreja que depois teria colocado no texto do José foi lá e acrescentou e hoje nós vamos ver que a crítica toda diz que não é assim que o texto é verdadeiro então esse texto Testimônio Flaviano é o momento em que ele fala mais sobre Jesus Mestre amado nós te rogamos Senhor por toda humanidade para que possamos sentir as bem-aventuranças de teu amor espalhadas Senhor porque os homens ainda andam como mendigos de amor buscando as coisas materiais muitas vezes esse amor que não leva a um futuro melhor Senhor Jesus se desperta em nossas almas este sentido de amar desejando cada vez mais o bem dos outros Senhor e Mestre ampara-nos para que conhecendo a doutrina espírita possamos honrá-la de maneira melhor amando o nosso semelhante esclarecendo e que nas bem-aventuranças de uma vida eterna possamos sentir a grandeza de teu amor Mestre amado ser conosco Mestre aprendizado maior amparando-nos e trazendo-nos hoje e sempre as migradas de teu amor ser conosco Mestre hoje agora e sempre Amém 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 Obrigado.